Voltamos para o segundo bloco do Balanço 2016, perspectivas para 2017. Nós estamos com o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Renato, continuamos nessa linha, mostrando esse balanço ainda de 2016. Quais foram os produtos que apresentaram crescimento, seja na produção ou no preço? Bom, no primeiro bloco desse episódio, nós falamos um pouquinho do Balanço 2016, dos produtos que caíram e de como foram influenciados negativamente pelos efeitos climáticos e pelos efeitos de mercado que impactaram nos preços. Agora, vamos falar um pouquinho dos produtos que aumentaram, que tiveram crescimento, seja pela produção, sejam eles pelos preços. O que nós visualizamos foi um crescimento um pouco modesto para café, trigo e suínos, a produção de carne suína. Para café, o que a gente traz aqui principalmente, a safra 2016, ela cresceu não muito por conta do aumento da produtividade do Parque Cafeiro Brasileiro, mas cresceu basicamente quando comparado a 2015, principalmente porque 2015 e 2014 foi influenciado muito negativamente pela seca. Ou seja, 2014 e 2015 tiveram impactos muito avassaladores no Parque Cafeiro Brasileiro e 2016 ele está retomando a produção prevista em 2014. É interessante falar do café, que foi especialmente, teve uma movimentação em relação a se importar ou não café, por causa dessa condição, e o Cundilon se igualou ao Arábica. Então foram questões históricas do café esse ano? É, exatamente. Esse ano foi bastante tumultuado a produção cafeira, as discussões acerca de importação, de muito possível importação, muito basicamente por conta do clima. E o que a gente está prevendo, a gente vai tratar no segundo bloco, é exatamente a perspectiva da safra de 2017. Mas você está correto. O que a gente viu foi uma produção modesta no Brasil, nos principais países concorrentes também houve uma produção bastante modesta, muito por conta que os efeitos climáticos foram adversos nos principais países concorrentes ao Brasil. E exatamente isso que a gente conseguiu visualizar, Marcelo, foi uma coisa que foi atípica no ano de 2016, que os produtores rurais do café Cundilon observaram uma alta muito substancial, muito significativa, até quando comparado aos preços históricos do café arábico. Existe uma diferença, esse café Cundilon é muito usado para café solúvel, e o que a gente viu foi uma falta generalizada por conta dos efeitos adversos climáticos. No Espírito Santo, em pequena parte de Rondônia, preços produtores que afetaram a produção nessas duas regiões, e o sistema fabril brasileiro de café solúvel, o Parque Fabril, se viu um pouco desabastecido e isso fez com que os preços do café Cundilon fossem elevados a patamares que nós nunca tínhamos observado antes. Isso o produtor rural do café Cundilon, seja ele principalmente na região do Espírito Santo e de Rondônia, os produtores que tiveram produto para vender, eles foram bastante beneficiados pela alta de preços. E o café arábico também, eles seguiam em patamares historicamente elevados, muito por conta dos preços internacionais em patamares altos. O ruim é ajustar isso, os brands, todo mundo se virou nessa questão do café, né? Exatamente. E para 2017, qual é a expectativa? A 2017, a expectativa, eu trago aqui, Marcelo, é exatamente... é um crescimento um pouco mais modesto, um crescimento de 2,3% na agropecuária, muito por conta da previsão positiva da agricultura. Nós dividimos aqui a agricultura entre outros produtos agrícolas e as safras de grãos. Um crescimento bastante substancial que a gente está prevendo na safra de grãos, seja ele para a soja, pelo aumento da produtividade, pequena margem de aumento na área plantada, mas principalmente no aumento da área plantada do milho e do aumento da produtividade do milho. É isso que vai influenciar e fazer com que o VBP da safra de grãos se eleve 6%. Outros produtos agrícolas, e aí eu cito uva, banana, principalmente os produtos de fruticultura e também a cana está aí dentro, que existe uma previsão de queda. Mas essa queda no faturamento previsto para 2017 vai se dar muito basicamente por conta dos efeitos adversos que nós visualizamos ao longo de 2016 e deveríamos observar em 2017. Principalmente para os efeitos do preço da banana, do preço da cana. É um setor que passou por dificuldades no passado recente e esse ano de 2016 ele está começando a sentir maior dinâmica nos preços e na produção do parque canavieiro. Então, a nossa previsão é que o VBP da agricultura cresça 3,4% e para a pecuária um crescimento um pouco mais modesto na ordem de 0,4%. Muito por conta do que vai acontecer no setor da pecuária bovina. A gente está visualizando que para 2017 a pecuária bovina tem uma dinâmica um pouco mais diferente, uma dinâmica mais complexa por conta dos elevados preços da rouba do boi, que nós observamos em 2014, parte de 2015, a reposição dos preços do bezerro. Então, o que a gente viu, o crescimento para o setor da pecuária bovina é uma coisa para o confinador, um crescimento diferente para o produtor de cria e recria e para o produtor de engorda ele terá uma dinâmica bastante diferente do que a gente vem observando, vai ser bastante modificado ao longo do ano de 2017. Na sua visão, Renato, os produtores, tanto na parte agrícola quanto na pecuária, eles tendo como base no que aconteceu em 2016, a cautela vem com tudo. Em relação à pecuária, você estava citando, tem a preocupação, como planejar então você fazer principalmente o confinamento, a reposição desse gado, quer dizer, tudo isso é uma incógnita ainda para você fazer esse planejamento, como acertar isso? Essa é a pergunta que todos nos fazem e a gente pode falar para o produtor de cautela. Para o produtor de pecuária bovina, por quê? Porque os preços dos bezerros estão historicamente altos, ou seja, o produtor de cria e recria, ele está com uma margem boa. Já o de engorda em confinamento, esse último de confinamento, ele vai ser mais impactado por conta da safra de grãos, que parte em soja, milho, os insumos do confinamento vêm por essa parte. Então o que a gente consegue visualizar é uma margem menor para o produtor de engorda e de confinamento. Esses dois produtores têm que ter uma planilha de custos mais ajustadas, tem que ter um planejamento ao longo do ano muito bem ajustado, porque ele será influenciado na taxa de reposição dos animais. O que a gente viu no ano de 2016, provavelmente não será o que nós veremos em 2017 para o produtor de cria e recria no que tange o preço do bezerro. Agora, a questão do milho, o produtor está empolgado com o que aconteceu em relação a preço, falta do milho no mercado, vem com tudo, tem gente plantando bastante, quer dizer, isso pode influenciar e trazer também a outra perspectiva que deixa dúvida do que vai acontecer, qual é o tamanho dessa safra de milho? É, o que a gente está prevendo é uma boa safra. Seja ela no milho verão, seja do milho safrinha, vai ser uma boa safra. Acreditamos que a falta de milho que nós observamos ao longo do ano de 2016, muito por conta dos efeitos adversos do clima, nós não vamos visualizar ao longo do ano de 2017, esperamos que o clima não interfira. Mas se tudo se concretizar, a área plantada, a expectativa de área plantada ao longo da próxima safra, teremos sim boas safras de milho, tanto milho verão quanto milho safrinha, e eu acho que o produtor rural está investindo muito, seja em expansão de ar, seja no nível de tecnologia colocado na terra, e possivelmente veremos boa safra de milho para a próxima safra. Renato, você colocou muito bem a questão da cana-de-açúcar, que agora entrou no cenário de uma forma diferente, depois de tantos problemas aí no passado, tivemos uma safra que estão chamando de retomada, porque você tem que fazer novos canaviais, renovação dos canaviais, e você tem também, por outro lado, a mudança da política do governo em relação à Petrobras, em relação ao etanol. Quer dizer, isso gera uma expectativa melhor? Sim. Para o ano de 2016, nós já observamos um fôlego, um ânimo para o setor muito grande, muito por conta da variabilidade da elevação do preço da CID, tornou o etanol realmente, de novo, viável. E o que a gente está prevendo, o que a gente viu em 2016, foi que a cana-de-açúcar retomou como segundo produto que compõe o VBP analisado pela CNA. Então, é o segundo produto mais importante da pauta de produção brasileira, muito por conta do aumento da produção, e aí renovação de canavial, aumento de tecnologia que o produtor está colocando, novas tecnologias e recompondo todo o canavial, parte canavieiro em todo o Brasil, e isso vai influenciar numa safra muito boa prevista para 2017. E o que a gente está prevendo para 2017 é uma produção muito boa e os preços, seja de etanol ou de açúcar, ainda assim muito viáveis. O que nós visualizamos no ano de 2016 para o preço do açúcar, deverá ser a nota para a produção de 2017. O que a gente tem que lembrar é que os nossos principais concorrentes da produção de açúcar, a União Europeia, ela produz o açúcar de beterraba, que tem um ciclo muito mais curto, muito mais rápido, uma dinâmica muito maior, e o que a gente está vendo, conversando com alguns agentes do setor, é que a União Europeia está subsidiando, de novo, os produtores rurais europeus para a produção de açúcar via açúcar de beterraba, via produção de beterraba. Para o produtor rural brasileiro, isso vai impactar um pouco negativamente, mas o que a gente vê nos preços internacionais do açúcar são preços historicamente altos. Você acha que para mexer com toda essa questão de etanol e açúcar e tudo mais, tem aquela questão que em Mato Grosso também começaram a investir no etanol de milho, quer dizer, existe uma propensão a isso, isso pode influenciar já em 2017? Eu acredito que esse, o bastante interessante da produção de etanol de milho é que é uma tecnologia americana, é uma tecnologia americana porque os Estados Unidos produzem quase 4, 5 vezes mais milho do que o Brasil, é muito milho que os Estados Unidos produzem e eles têm que escoar produzindo o etanol de milho. Para o Brasil é viável? Para algumas regiões, para algumas regiões específicas do Mato Grosso. E o que a gente vai ver em 2017, imaginamos, é o que nós não vimos em 2016. Com a falta de milho, essas usinas de etanol de milho se tornaram inviáveis. E o que a gente vai ver com uma boa safra brasileira para milho verão e milho safrinha, principalmente no estado do Mato Grosso, não tenho a menor dúvida, Marcelo, que o ano que vem a gente vai estar discutindo e algumas usinas vão estar rediscutindo essa questão de produção de etanol via o milho. Agora dentro de todo esse cenário, quais as principais variações que devemos esperar ao longo do próximo ano? Bacana. Essa é uma expectativa que nós temos para o VBP do ano que vem, é um crescimento muito substancial também do faturamento do feijão, na ordem de quase 20%. Esse aumento no faturamento do feijão, Marcelo, ele vai por conta do aumento da produção e não por conta dos preços. O que nós visualizamos em 2016 foi um aumento muito substancial nos preços do feijão, impactou na inflação, impactou no bolso do consumidor, impactou também na rentabilidade do produtor de feijão, que conseguiu produzir, que não teve efeitos climáticos adversos na sua cultura. E a gente está prevendo esse crescimento no feijão, quase 20%, para a próxima safra, principalmente por conta da produção. O algodão está retomando, a nossa expectativa é que retome o faturamento na ordem de 15%, muito por conta da valorização da fibra no mercado internacional e também pela retomada da produção, e aí cito de novo, norte do Mato Grosso e a região do Mato Piba, que não deverão ser impactadas negativamente por conta do clima. A produção de arroz deverá retomar patamares históricos, que foi impactado negativamente na safra 2016 no Rio Grande do Sul, por conta do excesso de chuva. E aí, frango, laranja na ordem de 7%, frango, principalmente pelo aumento da produção, que nós deveríamos observar no ano de 2017, muito por conta do barateamento do milho para a próxima safra, a laranja, muito por conta da retomada da produção dos pomares de São Paulo e do sul de Minas. E para a soja, um crescimento de 4,9%. Chamo atenção para esse crescimento, você pode olhar e achar que é um pouco modesto o crescimento da soja, mas a soja compõe quase 25% do nosso faturamento, ou seja, qualquer movimento, seja para cima ou para baixo, e como nós estamos visualizando para 2017, um crescimento de quase 5%, isso vai impactar e fazer com que a soja retome o primeiro lugar na produção do faturamento do setor para 2017. Alguns outros produtos, a gente está vendo uma perspectiva um pouco mais negativa, a carne bovina, uma leve queda de 0,5%, muito por conta do ajuste dos preços e da produção prevista, quase com uma certa estabilidade, uma queda no faturamento do leite previsto, muito por conta do que a gente espera, que o litro de leite pago ao produtor rural seja menor em 2017 do que nós observamos em 2016. O café, ele vem com uma leve queda, muito por conta do que nós visualizamos nos preços de 2016, não sejam retomados em 2017. Para cacau também, os preços internacionais deverão impactar, e a seca no sul da Bahia, que é um dos principais polos produtores do fruto, ele vem impactar negativamente no faturamento do setor. E o trigo, a gente está vendo uma queda, tanto no faturamento quanto nos preços. Ok, eu agradeço então a participação do coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti